A epidemiologia, qualquer coisa, no meu ponto de vista, ela não é nada, porque se você depende deles e se você não sabe dar o recado, tudo vai por aí abaixo, não adianta fazer algoritmos de análise de risco deles, de espalhamento de doenças, etc. Se uma coisa importante aponta a tua comunicação interpessoal com esses produtores, ela não for efetiva. Olá, pessoal, estamos começando mais um programa SuínoCast. Hoje o nosso convidado especial é o doutor Luiz Gustavo Porbelini. Porbelini, boa tarde. Meu nome é Guilherme Blantes, sou host, sou veterinário, host nesse programa. Porbelino, o nosso programa aqui é um programa dinâmico, democrático, leve, muito aberto. E a gente fala sempre que tem uma gama imensa de profissionais interessados nas áreas diretas e áreas afins a que a gente trabalha. E eu sempre falo que os espectadores e os feedbacks que eu estou recebendo aí são muito diversos nossos espectadores. São produtores, são profissionais da área, os veterinários, agrônomos, os tecnistas, biólogos, enfim, quem está ligado à área da produção, o pessoal das instituições, futuros produtores, filhos de produtores, alunos da academia, ou futuros alunos, quem está se preparando ou em dúvida, né? E também os consumidores, e eu sempre gosto de alertar e pra gente também fazer a nossa autocrítica, os não consumidores da nossa proteína, da nossa carne suína, né? Então, Corbelino, seja muito bem-vindo. Corbelino, que é médico veterinário, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em medicina veterinária preventiva e epidemiologia também, pela URGS, com pós-doutorado e pós-doutorado nas mesmas áreas. Foi professor, foi pesquisador, convidado em alguns outros países, como a Suíça, fez o seu pós-doutorado também na Dinamarca. Então, tem um currículo imenso aí na medicina veterinária. Nós nos conhecemos, Corbelino, quando tu era aluno da veterinária, e eu estava mestrado em Porto Alegre, o tempo passou, e que bom que a gente pode hoje estar juntos e separados, né? Corbelino, que atualmente é CEO da empresa Corb Science Solutions, e está aqui conosco hoje para dividir a sua experiência. Corbelino, seja muito bem-vindo. Fiz a tua apresentação formal, e eu gostaria que tu se apresentasse Corbelino por Corbelino, e da onde que veio esse gosto pela veterinária, da onde que veio o Corbelino lá, um adolescente que foi fazer a veterinária em Porto Alegre, e essa tua trajetória aí, que é tão brilhante dentro da nossa área. Obrigado, Guilherme, aos ouvintes, sobre, é um prazer, então, participar aqui do podcast. Então, a minha história, aquela primeira, é clássica, né? Eu sempre gostei de biologia, ao passo que também ia muito bem em matemática, mas, e gostar de animais, né? Mas prevaleceu, então, isso. Eu entrei na veterinária, e aí eu gosto, tem uma história que eu gosto de contar, é que, quando a gente fala em competências, né? São, né, todas as suas habilidades e conhecimentos, uma delas das competências é a curiosidade, né? Que ela é muito importante hoje em dia. Então, sempre muito estágio na microbiologia, depois começava a me inserir nesse contexto acadêmico, mas sempre me chamava a atenção, né? Quando lia os artigos, estudava, enfim, trabalhava com doenças infecciosas dos animais, lia os artigos e via aquele P menor que 005, né? Isso me chamava sempre a atenção, né? Que é uma, digamos, o guru, né? Era a régua da estatística e me incomodava não entender aquilo, né? E a partir daí, por curiosidade, como eu falei, né? Sou uma pessoa autodidata, fui buscando, buscando informação, me aperfeiçoando nisso, e descobri que esse era o meu caminho, né? Trabalhar com populações de animais, né? Então, eu tive uma passagem por todas as áreas, né? Desde a microbiologia, a patologia, com o professor David Rimeyer, e descobri que a epidemiologia era a minha área. E aí eu fiz um estágio em 97 numa clínica na Califórnia, e de um grupo de veterinários, e antes de sair, não sei se você lembra do professor Joaquim, lá do Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, antes de eu sair para isso, quando eu terminei meu curso, antes de sair para lá, ele me falou, me chamavam de Tite, né? Tite, quando tu for para lá, ah, não te preocupa, né? Em querer, era com bovinos de leite, né? Ele trabalhava com fazendas enormes, e ele não te preocupa em querer saber ou competir, quem palpa, né? Era competição, né? Faço palpação, diagnóstico de premesso, mais cedo. Te preocupa com os dados que são gerados, te preocupa com as decisões, como é que eles trabalham isso. E coincidentemente, numa propriedade lá no estabelecimento de gado de leite gérsei, né? Devia ter mais de mil vacas em lactação. Isso em 97, né? A propriedade já tinha sistema de... As vacas eram chipadas, né? Chipadas, né? Nas patas posterior, ali, acima do casco, era um chip. E o, né, o capataz passava aquele chip e dava o relatório, e o veterinário perguntava, né? O que ele deveria fazer com ela, qual era o histórico desse animal. Isso me chamou muita atenção, já liguei rapidamente, né? Com o Joaquim falou, comecei a me interação, eu queria saber esses dados, né? Eu queria saber como... Como é que o veterinário toma decisão em cima disso, depois de tudo coletado. E aí, segui na epidemiologia, na carreira, fiz mestrado, doutorado, né? Já com um background bastante grande em microbiologia, doenças infecciosas dos animais, patologia, que foi muito importante para eu seguir a carreira de epidemiologista, né? Eu acho que isso me deu uma base muito forte. E aí, hoje, estou aí, trabalhei, então, muito tempo na URGS, então, eu sou o que eu falo, a gente transcende as espécies, né? A gente trabalha com todas as espécies de animais de produção, aves, suínos, bovinos, né? E também com o processamento, com a parte de risco, né? Ou seja, fazendo a mesa. Então, a epidemiologista, ela é uma característica bem analítica, né? Então, a gente é muito analítico, a gente começa a querer entender, né? O que os fatores do campo interferem, por exemplo, né? Num desvio de conformidade lá na ponta, se a gente for falar em Salmonella, por exemplo. E aí, fui, né? Trabalhando, me aperfeiçoando na epidemiologia, lá durante esses 16 anos que eu fui professor, hoje estou licenciado, né? E comecei a evoluir, fiz um postdoc nessa parte de análise microbiológica de alimento, depois um outro postdoc em que me interessava muito e planejamento de programas de saúde animal, né? Ferramentas de tomada de decisão e de construir planos. E aí, cheguei onde estou, né? A gente foi falar na pirâmide de Meswell. Hoje, me decidi afastar, depois da pandemia, né? para seguir um pouco, para me experimentar, né? Vendo uma demanda bem importante aí no mercado de profissionais veterinários, né? Que tem um contexto, que compreendam, que compreende o contexto de saúde animal, mas que une toda essa parte analítica, né? Para tomada de decisão. Então, a gente viu o potencial desse mercado. Estamos estranhando hoje, eu estou aqui, né? À frente da Corb Science, nessa minha nova fase, então, de vida, né? Então, descobri, né? Que a parte analítica, né? Na qual os veterinários têm muito medo, né? A parte estatística, ela é essencial, né? Ela não pode ser dissociada, né? Ou todas as questões veterinárias, elas são muito interdisciplinares. Nós devemos ter vários saberes, né? Não só estatístico, como saber se comunicar, se portar, tomar decisão. E, às vezes, a gente nota esse medo do desconhecido, né? Então, ela foi muito importante para a minha vida, né? Então, ter esse conhecimento analítico aí que eu fui até na... que eu fui experienciando aí ao longo da minha carreira. Muito legal. Muito legal. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original. Projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedores são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat. Eu anotei algumas coisas aqui que já vai dar um caldo bom. Que bom que tu citou o professor Joaquim e como que são pessoas importantes que, às vezes, uma palavra, tu vê, pô, tu tá indo lá pra ver milhares de vacas e não é a competição, não é a... Vamos ver coisas diferentes, né? E hoje a gente tá discutindo contigo aqui e que bom, né, que tu puxou isso aí, Corbelino. Nós estamos aqui no mês de setembro, dia 8 de setembro, o dia da alfabetização em dados, dia 9 de setembro, o dia do veterinário, então tá o prato cheio pra ti, né? Ah, eu tinha esquecido, dia 9, ah, justamente, ó, o dia do veterinário. Minua sequência. Isso aí. Mas eu gostaria que agora tu, com todo esse teu, vou desatar o teu cabedal de conhecimento, que tu citou lá o P menor que 0,05, né? Eu trabalhei no campo vários anos, comecei dentro de uma igreja, depois fui pra extensão rural, e muitas vezes quando a gente chegava e fazia abordagens aos produtores, às vezes tinha aquela questão, não, eu já fiz um teste aqui e deu melhor ou deu pior. O que que é o P menor que 0,05? como o Corbelino, o doutor Corbelino poderia explicar isso de uma maneira muito simples pra um produtor ou pra alguém, pra um aluno estatística que tá com medo da estatística, o que que é o P menor que 0,05? Qual que é o impacto? O impacto aí é gigantesco, né, Corbelino, em relação às conclusões. Mas qual que é a explicação simples do P05? Ele é simplesmente um percentual de erro que tu aceita ou não, um erro tipo um. ponto, se a gente for dizer isso, né, é um percentual de erro que tu aceita, né, então eu costumo dizer, né, que eu falo do paradigma do P, né, o que é importante. Tu tem uma, porque a estatística ela vai fazer é um teste de hipótese, você aceita ou, né, rejeita hipótese nula, certo? Aquela hipótese de que não há associação, aquela hipótese, né, de que é o contrário do que tu pensa, que tu quer ver uma associação, né. Então, na verdade, ele está dizendo assim, ó, se eu rejeitar a hipótese nula e aceitar aquela associação, eu tenho 5% de erro. Essa é uma, é o, né, uma convenção, né, que é um erro aceitável. Então, eu estou 95% de confiança do que a minha decisão foi correta, falando de uma linguagem bem simples, certo? Aquilo que tu está se permitindo. Então, basicamente é isso. Eu posso permitir 1%, certo? Eu quero, posso me permitir, sim, 1%, e se dá 6% do teu P? Bom, mas aí, ai, é 5%, então eu rejeito tudo? Então, é biologia, é entendimento, o P-valor não enxerga vieses, não enxerga a má construção de um experimento. Então, se eu enxergar um experimento e tiver um P significativo ou um teste mal aplicado ou dados mal coletados, para mim, não quer dizer nada. Inclusive, tem uma revista interessante que é, como é que é, que ela é especializada para que se publiquem artigos sobre P não significativo, porque ele é tão importante quanto. Porque se eu tenho um bom experimento e aquilo não, está muito bem conduzido e você não encontrou nenhuma associação porque deu um P maior no significativo, não significa que aquilo está errado. se ele foi bem feito é muito melhor do que um trabalho mal feito que deu um P, que a gente chama de P-hacker, vou seguir um P significativo que a gente pode achar. Entendeu? Então, ele é muito mais, a estatística é uma ferramenta e essencial ela faz parte do axioma científico, o método dedutivo, ela é a ciência, porém, ela tem que ser bem compreendida. Então, em resumo, se eu olho um P significativo de um trabalho ruim, eu não vou acreditar naquilo, porque tu tem que ter essa capacidade como veterinário de não olhar aquele P, olha que legal. Tu tem que saber se aquele teu experimento está bem conduzido e aí sim os resultados vão ser bons. A gente fala assim, como é que é garbedinho, garbedinho de alto. Se os teus dados estão ruins, é como é que é um lixo e a gente sai. Não tem como salvar e melhorar. Então, isso é um ponto importante, né, Guilherme? Quando a gente fala, tem uma passagem também, se você vai procurar um estatístico quando o experimento acabou, só depois que o experimento acabou, o máximo, ele pode dizer, fazer um exame pós-mortem de que aquele experimento morreu. Então, basicamente, isso é bem comum. Você vai lá no final, não definiu bem as hipóteses, os teus problemas, o que tu está, qual é a implicação clínica daquele resultado, porque existem explicações clínicas que têm que ser interpretadas. Então, esse é um prato cheio, né, para discussões e é muito importante. Acho que o veterinário, ele tem que ter um mínimo de alfabetização, vamos falar assim, de conhecimento, não ter medo, né, porque não é tão difícil quanto parece, não é tão difícil quanto parece, seus princípios, né. legal. E eu acho que aqui tu tocou um ponto importantíssimo e até na tua apresentação, né, que tu era uma pessoa e é uma pessoa que gosta de matemática, associou a ciência e a veterinária a tudo isso e, na verdade, a nossa, as nossas, a nossa gestão, a nossa vida, a produção, ela está em cima de números, em cima dos resultados, daquilo que funciona e do que não funciona, né. E quando eu jogo isso, o método estatístico, Corbelino, o método estatístico e o data science, é um, pegando exemplos simples de uma aula de estatística, né, como a gente pode transformar isso em, pô, a conversão melhora ou piora, esse animal vai, fator de risco dentro de uma granja, essa granja, ela é uma granja que eu tenho que investir nela ou eu posso ficar tranquilo em relação a questões de bioseguridade, a questões de vizinhos, né. Eu acho que aqui a gente pode ter uma boa conversa, hein, Corbelino. Eu gostaria que tu pegasse aqui a tua questão prática aí do método estatístico e como que a gente consegue atrair, né, aqueles que, as pessoas, a matemática, que é uma ciência, eu vejo várias pessoas falando, pô, eu vou para a área biológica porque eu não gosto de ter matemática. acho que é bom alargar. Tá perdido, com certeza. A gente falou em data science, dia 8, então, é o dia da alfabetização em dados, estatística, eu vou falar em, vamos falar em data science, ciência de dados, né, que é um termo hype, né, um termo que está na moda e é as profissões, né, estão no topo, né, de, digamos, de profissões no mundo, lembrando que uma das habilidades também importantes é tomada de decisão, né, quem souber tomar de decisão é uma das, de competências importantes, eu falo, então, elas estão muito relacionadas, dados, informação, tomada de decisão. Então, vamos falar um pouquinho de data science. A estatística, ela está nesse imbroglio todo, nesse meio, né, de data science. Daí eu vou começar, a gente fala que é uma tríade, né, eu gosto dessa representação. Nós temos o contexto do negócio, né, no círculo dessa tríade, o contexto do negócio, saúde animal, entender, né, sistema de produção, doenças de populações, as conversões, tudo isso, eu tenho que entender. Então, a data science começa aí, né, as pessoas, às vezes, não se dão conta, não adianta também ser um cientista de dados e não entender o contexto daquilo, da área que eu estou atuando, né, então, por isso que, na minha área, né, com essa carga da veterinária, da epidemiologia, né, de conhecimento de processo de produção de alimentos, né, de programa de saúde animal em termos governamentais, me dá uma carga com esse contexto, né. Aí nós temos a estatística e a matemática, né, a estatística, ela é usada, ela é uma, digamos, uma outra tríade, vem a estatística matemática, todos esses modelos, vamos lá, que faz parte da inteligência artificial, por exemplo, Randall Forrest, algoritmo, né, de aprendizado de máquina, ela usa estatística, né, uma regressão, eu falo, regressão linear, ela é, né, um, é um algoritmo utilizado em machine learning, né, de aprendizado de máquina, essa regressão linear, né, que tu usa no dia a dia, né, na estatística. Então, você tem conhecimento da matemática, estatística do lado, contexto, matemática, estatística, e vem até aí, né, claro, o que que vem a TI? Bom, engenheiro de software, né, programador, etc, que junta os três elas. Eu, por exemplo, eu não sou programador, apesar de trabalhar com a linguagem R, entender, obviamente, de todas as análises estatísticas que a gente usa, eu uso muito o SAS, o R, né, entender, conhecer alguns programas Python que são importantes, etc, mas tu tem, né, a TI que é, ela vai viabilizar todo um projeto, né, de ciência de dados, né, porque ele vai fazer automações, organizações, pipeline de dados, etc, para aquilo que alguém no contexto, né, organizou, né, então esse é o elo, esse é o data science, então ele é, ela é gigante, mas aí se a gente fala assim, na veterinária, tu tem que ter um contexto, porque senão, o que que acontece? Se você não tiver um contexto, um propósito, conhecer, né, o negócio, não traçar objetivos para aquilo que tu quer em dados, em produtos de dados, você se perde, né, você vai fazer, né, por exemplo, uma solução, uma aplicação em BI, em business intelligence, com milhares de coisas, que, ah, eu quero isso, quero aquilo, sem, né, um objetivo, sem um ponto de decisão, porque os dados são utilizados para tomar decisão, sem isso muito esclaro, ele vira uma coisa, né, um desperdício de tempo, um painel cheio de informação que tu não está utilizando para nada, então a gente informa aí, né, digamos, esse conjunto que a gente chama de data science, né, então, se a gente for usar um exemplo veterinário para gestão sanitária, no que a gente vem trabalhando, no projeto aí com o Ministério da Agricultura, que é todo o planejamento do programa, que é o Programa de Vigilância Baseada em Risco, do Penefa, né, que é o Programa Nacional de Vigilância para a Fébre Eftosa, que o Brasil está se tornando gradativamente livre, sem vacinação, a gente vai abrir mercado para a agricultura, então a gente está, a gente trabalha junto com uma empresa chamada IMAP, Data Group, né, que casou muito bem, na qual a Corb e nós entramos com um contexto forte do problema, do entendimento, né, da febre eftosa, das espécies suscetíveis, das cadeias de produção na qual a agricultura está dentro, desenhamos todo o propósito, quais os objetivos, junto com a IMAP, quais são as decisões que os veterinários, do Serviço Veterinário Oficial, têm que tomar dentro desse programa de vigilância, e aí se montou todas as aplicações em data science, os painéis, para auxiliar o Serviço Veterinário Oficial, ou seja, nós estamos gerando informação para tomada de decisão, e esses pontos de decisão foram mapeados. Tu entende, então, que nós temos um contexto mostrado como veterinário, a gente desenha todo o sistema, desenha toda a monitoria, e a gente aí se associa com uma empresa que vai viabilizar esse projeto e vai trabalhar toda, e entra a TI, tecnologia da informação, de ter acesso às bases de dados, os servidores do Ministério, que acesso a isso, e montar aquilo que foi planejado. E aí, bom, nós, e eu como veterinário, bom, nós como veterinários, a nossa empresa, o nosso time, compreende o contexto, temos conhecimento, obviamente, de dados, temos a favorização forte em dados, conhecimento de estatística e do contexto, e a gente conseguiu. Então, a partir daí, a gente começa a montar programas de vigilantes que a gente chama inteligentes, fazendo a gestão sanitária, gerando dados para gerar informações para decisões. Então, é mais ou menos, é esse o contexto que a gente traz dentro desse, quando a gente for falar, dentro da veterinária de modo prático. é trazer, digamos, entender que os dados são relevantes, que eles são ativos importantes, desenhar todo o processo e aí sim monta-se as aplicações. A aplicação é por último, que eu falo de aplicação, é a tecnologia, ela é por último. Compreende, Guilherme? Por último. Eu não posso pensar, porque ela é uma ferramenta. Se ela é uma ferramenta que não foi bem planejada, você vai gastar dinheiro. Então, às vezes a gente vê hoje o inverso, tu pensa na ferramenta, quero trabalhar com inteligência artificial, com modelos preditivos, eu quero fazer isso, mas não tem nenhuma governança de dados dentro da empresa. E já pensa lá na ponta, sendo que, de novo, ela é uma ferramenta e precisa de veterinários que entendam isso, para fazer uma boa construção. E essa construção de banco de dados e detalhes, que tu comentasse aí, desde 97, que já estava na pata da vaca, hoje a gente tem uma carência, muitas empresas têm um banco de dados enorme e às vezes se perde na sua organização para a tomada de decisão. Na governança, a gente fala de governança de dados e eu imaginava como a gente está, a gente trabalha, olha o universo multidisciplinar, como a gente está aberto, como a gente trabalha com essa empresa também, eu pergunto para você, a gente enxerga em vários órgãos, tanto público, empresas, no meio do agro, faltas de governança de dados e eu pergunto em outras empresas de outro setor, sim, mais comum que tu imagina. Alguns brincam que o Excel, a planilha Excel é onde tem o maior número de dados do mundo, aquela coisa, brincando, eu tenho a minha planilha, você tem a outra, tu não tem, então o veterinário, por exemplo, você não ficaria se ele tomar a decisão porque alguns individualmente têm maior habilidade de trabalhar com o Excel, então ele individualmente desenvolve ali a sua planilha, a sua dinâmica com dados, etc., mas por iniciativas individuais, mas é muito importante pensar na governança, que é, digamos, todas as políticas, um resumir, a governança é toda uma estratégia da empresa de ter uma organização e uma disponibilização desses dados, eles têm que estar disponíveis, se eles não estiverem disponíveis, você não consegue, trabalhar, e você mais, porque eu devo saber que muitas empresas, vocês têm muitos dados, cada um tem o seu sistema, mas estão lá, tu tem um diagnóstico, tu tem lá numa barra de fim, não interessa, deve ter uma série de sistemas e eles não estão interligados, e como é que eu posso melhorar essa governança para que esses dados estejam disponíveis, para que assim eu consiga utilizar, porque dados sem gerar informação, dados sozinhos não é nada, é um conjunto de números lá, soltos num servidor, num banco de dados. Nesse contexto, entrando para uma associação de conceito de risco, eu tendo os dados na mão, conceito de risco e uma associação com biosseguridade, eu tive experiência de trabalhar muito com questões de prevenção de acidentes e a gente trabalhava muito com avaliação e riscos eventuais de acidentes, associação, coisas muitas vezes que até eram básicas, mas se a gente pegar no meio automobilístico, uso de cinto de segurança, uso de celular no trânsito, são coisas que são óbvias. Em relação a essa questão de risco e biosseguridade, nós temos alguns avanços fortes no Brasil em relação à biosseguridade, mas por outro lado a gente ainda tem dívidas, Corbeli, e hoje a gente está associando a questão da influência aviária mais batendo mais perto, a própria questão da pés-suína, tanto a africana, a pública dominicana ou a própria clássica no Nordeste. Qual que é a nossa vulnerabilidade maior se a gente colocar tudo isso num pacote para que lado que a gente está indo? A gente está entrando na Seara, vamos falar do risco, que é outro core da Corp Science que a gente trabalha tanto nessa parte analítica e risco, análise de risco, ou seja, para fazer uma gestão do risco. Compreência, análise de risco é a gestão do risco, a avaliação do risco e a comunicação do risco. Isso tudo... E aí, a gestão do risco é muito importante ser realizada. isso, como a gente pode falar de influência, de uma maneira mais macro, o risco de um país. eu escrevi no nosso blog sobre risco e percepção de risco, são duas coisas diferentes. Tu citou em um caso de cinto de segurança, ele realmente é um risco já confirmado com estatísticas, se você não está com cinto, se sofrer um acidente, a chance de morrer, a probabilidade de morrer é muito alta, vai ter uma consequência muito maior. Então, isso é sabido. e a pergunta é, tem gente que ainda não usa, porque ela não percebe. Então, tu entende, existe o risco e a pessoa não percebe. Então, nós temos essa questão que é, ela aparentemente é subjetiva e tem relação com biosseguridade. E que analogia a gente fez nesse artigo, nesse blog, que a gente falou sobre risco, percepção de risco de influência aviária. Isso é, quando ela estava distante, a gente trabalhou em 2014, a gente fez uma avaliação de risco de entrada da H5N1, não essa clade nova, qual era a probabilidade de introdução, de se estabelecer aqui e se disseminar por aves migratórias. E naquele momento era muito baixo, por toda explicação, etc. e realmente era, por N questões, mas ele não era um risco inexistente. Ou seja, por quê? Porque risco é uma dimensão entre probabilidade de entrada da influência aviária, vamos supor, e uma vez ela entra, se estabelece, dissemina, fecha mercado, etc. e isso empurra o risco lá para cima, porque o risco, é isso que a gente considera, probabilidade de eventos desejados e as consequências deles. E as consequências aí depois já estão aparecendo, mas agora com muito acordo e conversa lateral, Japão, então eu não vou mais importar daqueles estados que têm em granjas de fundo de que tal que deram, aí já se reverteu, etc. Mas são problemas, são consequências. Só que quando ela está aparentemente distante, quanto tempo, Guilherme, isso na sua agricultura se fala em bioseguridade? A importância dela. E no projeto, nesse programa de vigilância de apitose que a gente está construindo, o Brasil retira, um dos focos que a gente está trabalhando não é, tem várias frentes, tem a inteligência de desenvolver toda a parte analítica, de dados, etc., mas uma coisa é a comunicação. É começar a trabalhar o serviço veterinário oficial mais próximo do produtor, incluindo aí os inocultores, para educar ele sobre a importância da prevenção. E aí vem a bioseguridade. Porque muitas vezes você não percebe, muitas vezes você não está familiarizado e você não dá bola, porque você não enxerga as consequências globais, etc. E tem outro problema na bioseguridade, que é, às vezes, ele vai investir e aí, o que eu vou ter de retorno? Ele consegue enxergar esse retorno? o quanto de retorno isso me dá realmente no papel? E isso tem vários trabalhos falando, e aí dificulta realmente essa adoção de programas de bioseguridade. Mas, sem dúvida, bioseguridade é risco, é o que? Ter a bioseguridade externa e interna, sendo bem simples, ou seja, toda a tua externa, tu reduzir a probabilidade de entrada de um agente patogênico, e a interna tu reduzir a disseminação desse agente. Então, isso é risco, certo? E especificamente nisso, Guilherme, aí uma opinião minha, particular, que eu fiz vários trabalhos com o Gustavo Souza, que foi meu aluno doutorado, agora está em Iowa, tivemos trabalhos grandes aí de ver a seguridade na sua agricultura, uma percepção que eu tenho que ela deveria ser, tem um grupo australiano trabalhando, é muito interessante, ela deveria ser direcionada a perigos específicos a uma avaliação de risco, tu montar um programa de bioseguridade avaliando risco, ou seja, tudo que entra na granja, tudo que sai, viu, contenção, tudo isso para torná-la um pouquinho mais assertiva, né? Porque, não sei se tu concorda, isso até é legal trocar essas ideias, às vezes a impressão que dá olhando de fora é que tu dá um tiro de bazuca para matar uma mosca, ou até mesmo o produtor nem entende os porquês, os porquês estão bem claros, né? Se eu controlar cascudinho, se eu estou controlando a mosca, se eu não controlando, o que isso me serve, quais são os riscos que eu estou evitando, quais são os benefícios que eu vou ter com isso, né? Então, é um trabalho que não é exclusividade do Brasil, né? A dificuldade de uma implantação de bioseguridade por todas essas razões aí que eu expliquei, principalmente se ele vai ver retorno nisso, né? É, tu comentando isso, Corbelino, eu lembro, me veio aqui, é uma, a questão evidente da enfermidade, da doença, né? Quando começou a circovirose no Brasil, lá por começo de 2000, 2000 e pouco, nós vínhamos vendo a sucessiva crescimento, né? E eu lembro que eu trabalhava numa empresa e a gente ia para os locais que ainda não tinha e fazer palestra dizendo de medidas de bioseguridade. Daí surgiram as medidas do MADEC, né? de bioseguridade, que não era a bazuca, né? Eram as coisas simples, as coisas que funcionavam. E como tinha gente que ainda não queria usar o cinto de segurança, né? Bom, isso aí eu só vou usar a hora que for preciso. E as coisas aconteceram, aconteciam. E quando tu falou isso aí também, eu lembrei, eu não lembro do título do livro, mas é alguma coisa com a caixa preta, que é como a caixa preta mudou a aviação. é fazer coisas, aquilo que está no meu, bom, se eu tenho que fazer um monte, se eu tenho que construir a bazuca, mas tem várias coisas que eu posso fazer no meu dia, que é dentro da minha granja. Então, eu vou começar com uma pia para lavar a mão, com uma cerco, com evitar visitas, né? Bom, mas é só isso. Esse é o nível basal, né? e a estatística, é o mínimo, e aí a estatística nos diz, né? Que as coisas vão avançando e vão chegando. E aí chega num momento que, às vezes, o caldo entorna e é difícil de retornar. Mas legal, eu acho que são conceitos importantes que a gente tem que levar de uma forma prática para dentro da operação e que legal que tem esse respaldo técnico, né? Em relação àquilo que está se fazendo. Prática execuível, né? Também, Essas planas têm que ser execuíveis. Daqui a pouquinho ele é tão complexo e se você não gerencia como que ele está sendo... Porque também é complicado, né? Tu tem que ter, talvez, como quem está dando suporte aos integrados, monitorar, né? O andamento o que é plano, né? Ele tem que ter uma monitoria, monitorar se aquelas coisas estão sendo feitas como você preconizou que tem que ser feitas, né? Também não adianta você fazer um plano e não monitorar e não identificar gaps, não treinar nesses gaps identificados, né? Então, ter isso de forma constante e acompanhar a melhoria. Aí, nesse dando esse gancho, no programa de vigilância, a gente criou, a gente também está criando uma camada, digamos, a gente chama organizacional nos ciclos de vigilância de febre e prosa e como a gente está acompanhando até em tempo real agora, tem muitas grandes suínas caindo nas amostragens, isso vai ser de forma permanente, a gente criou um questionário, um checklist muito simples, com 30 perguntas, claro que cada estado, ele também tem a sua autonomia, eu quero perguntar um pouquinho mais de outras coisas, beleza, mas aquelas 30 perguntas são perguntas chaves que estão entrando no sistema e a gente gera um índice de risco, casualmente tem umas grandes ESC, está sendo bom para validar, obviamente, o índice é normalizado, vai de uma dessas, a gente normalizou, fez um algoritmo bem simples, deu alguns pesos a mais, alguma coisa, apesar de ser paraptose, eu considero, isso é para doença, qualquer doença infecto-pontagiótico certo, então, cria esses índices, veja como é fácil, agora de uma maneira mais global, obviamente, não tão detalhado no programa de versibilidade para uma agroindústria, mas de uma maneira nível nacional, a gente consegue, aplica esse formulário de 30 questões muito rápido, que a gente conseguiu, o mais difícil é tornar ele simples, é simples, mas não simplórico, a gente não poderia abrir uma pergunta para a UPL, para a terminação, para gás de corte, que a gente não é tudo uma só, e a gente conseguiu fazer isso, validando, e ele sai um índice, de 1 a 10, 10 é o pior, mas a gente vê, e a gente começa a ver como os dados são interessantes quando eles geram informações, coisas contra intuitivas, às vezes aquelas pequenas granjas que tem lá 10, 15 suínos de subsistência lá atrás, elas estão melhor no índice que uma terminadora, por exemplo, está aparecendo, não é regra, a gente enxerga isso, porque a gente pensa, as tecnificadas são sempre melhores, não, mas para você ver produtores que tem lá na terminação, que é comum no sul do Brasil, e ele não tem, ele tem lá a proibida entrada e a porteira fechada, na parte suíno, mas ele tem bovinos de leite, e tem uma outra entrada na propriedade de bovinos de leite que está aberto, entendeu? Então, a gente começa a captar isso, a gente começa no índice simples, que basicamente são fatores de risco de ferolectosa e biosseguridade, gera-se índice e voltando lá no início do nosso papo de informação e decisão, a gente começa terminando o ciclo de visitas nos estabelecimentos semestrais, eu consigo saber, as propriedades são mapeadas e eu consigo saber, a gente vai criar um sisteminha verde amarelo-vermelho, a vermelha, eu tenho que revisitar ela, a vermelha, que é de maior risco, eu tenho que ir lá bater na porta e conversar de novo, porque daí, e é o trabalho de formiguinha, ele é passo a passo, então eu estou tendo esse agora direcionamento, isso pode ser aplicado na realidade de uma agraindústria, porque é um universo também imenso de propriedades, mas, só que a gente está gerando essa informação, e essa informação ela vai estar disponível para a população, olha, tantas propriedades visitadas, vão ser milhares, vamos pensar que é um Brasil inteiro, e aí, olha, tantas propriedades divididas em corte, leite, suíndio, etc, tinham isso, não tinha aquilo, o pessoal tem que melhorar, pode melhorar aqui, ou seja, já usa esse conhecimento para educar. E esse levantamento, esse checklist, é feito via quem em Corbelino? Não, esse ciclo, vamos dizer que a gente está nesse programa, a gente está testando nos seis estados livres sem vacinação, já com selo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Acre, Rondônia e Sudamazonas, então nós estamos fazendo o ciclo 1 amostral, nós estamos montando todo o plano de visita como ele tem que ser, e aí ele é um formulário eletrônico, a gente coloca numa aplicação livre, que é o App Collect 5, que vai para o servidor e dali a gente puxa todas as informações, então ele é bem simples, se você for muito exclusivamente para aplicar esse questionário, porque ele tem quatro fases, que a gente chama na entrada da granja do estabelecimento, na qual ele olha se tinha placa, se não tinha, então é um checklist visual, a entrada na conversa com o produtor, então ele tem uma sequência de perguntas, e depois no final ele dá uma caminhada na propriedade e ele vai visualizar algumas coisas que são importantes para ele, se tem sujeira, lixo acumulado, etc, etc, ele vai marcando ali, são uma tática importante, ou são respostas sim, não, ou são respostas de probabilidade, escala de líquido muito baixa, mula, média, alta, são três pontos, são sempre três pontos ou dois pontos, e nisso a gente faz esse, a gente tem informação para montar esse algoritmo, e aí ao final da visita vai ter a orientação, a comunicação e educação, isso é importante, então tu já vai ter a ferramenta, através, eles vão ser orientados a ter uma, a gente chama de comunicação efetiva, uma comunicação que a gente chama não violenta, na qual eu aprendo a me comunicar, é uma importância pela vida de inglês, eu me aprendo a comunicar com ele, aprendo a pedir para ele que seja efetivo esse meu pedido na igreja, ou seja, ah, tu teria que fazer isso, quem sabe tu coloca uma placa aqui, quem sabe tu conserta a ser, isso tu tem que saber pedir, por incrível que parece que são técnicas, para que engaje ele, então tem todos esses elementos sendo cumpridos, e acredito que isso vai ser até bom para a suinocultura, no momento que tu começa a ter um serviço oficial com essa organização. E tu puxou, estou vendo aqui o nosso tempo está esgotando, mas eu queria, tu puxou um tema aqui importantíssimo, relacionado à extensão rural independente de espécie, e é exatamente o teu chão da epidemiologia, e eu ainda estou lembrando do recado que o Joaquim te deu lá, como a epidemiologia, quando a gente está estudando, existe uma paixão pela clínica, vamos resolver logo o problema, e a fisiologia e a epidemiologia, a gente deveria, hoje a gente fala muito em propósito, qual que é o propósito de um produtor, qual que é o propósito de um cuidado, independente do setor de uma grande, as pessoas têm que saber o seu propósito, e a epidemiologia ajudaria muito nisso aí, né? Eu sou suspeito, ajuda, sou suspeito. Eu estou puxando aqui para tu dar um chutão agora. Vamos dar, deixou um picado. A fisiologia e a epidemiologia ajudam muito na extensão, e até na relação com as pessoas, para explicar aonde que a gente está indo. E aí, sem dúvida, entra a estatística para consagrar o finalizar, né? O teu instrumental, né? A estatística vem com o teu instrumental aí, e data science agora com a evolução, para viabilizar todo esse processo de coleta de dados, organização e análise em tempo real. Sem dúvida, né, Guilherme? Talvez, quando eu lhe dei, esse seja o recado para os estudantes, né? Para dar uma pensada, né? Pô, como é que eu estou em epidemiologia? Como é que está o meu aprofundamento na epidemiologia, na fisiologia? E tu trouxe uma coisa importantíssima aí da extensão, né? Da educação, não agressiva, né? Das perguntas diretas e simples, né? Pô, duas ou três perguntas. Não é, vou dar uma baita uma explicação, mas coisas simples e que posso, que comprometem essa vida de um país, né? Ou abrem portas, né? Como que aconteceu agora para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Já era, já era, já era. Exatamente. Mas muito melhor. A gente não aprende na escola, né, de veterinária sobre comunicação, por exemplo. E eu estou entrando muito nessa área, a gente tem uma parceria com o Instituto Bem-Estar para capacitar os profissionais nessa área e para ser lida com o produtor, né? E às vezes você não sabe uma linguagem simples, às vezes você não consegue se explicar, às vezes até não é nem pela má vontade, é porque existem técnicas que podem te ajudar, né? Isso é importante, né? Tanto na linguagem como no comportamento. Estar presente, né? Estar presente quando eu for à granja, né? Você está ali, ele sentir que você está ali para ele, para ajudar ele, né? E efetivamente ajudar e saber conversar. Então, a epidemiologia, qualquer coisa, no meu ponto de vista, ela não é nada, porque se você depende deles e se você não sabe fazer, dar o recado, tudo vai por aí abaixo, não adianta fazer algoritmos, né, de análise de risco, de risco, de espalhamento, de doença, etc. se uma coisa importante aponta e a tua comunicação interpessoal com esses produtores, ela não for efetiva, né? Então, eu considero essencial. Isso é uma... É o que tu falou da estatística, né? Se entra lixo, sai lixo, né? Ou se entra uma informação ruim ou nem entra informação, não tem como. Ou se ele não confia em ti e não entende, ela não entrou, né? Entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Ou seja, ele não absorveu e não se sensibilizou, não se conscientizou, então não adiantou nada. Corbelini, muito boa a nossa conversa aqui. Acho que nós vamos ter que fazer um outro chimarrão aqui, meu. Poderíamos... Vamos, tem muito o que tratar aí. É um tema... Muita coisa pra tratar. Eu gostaria de te perguntar, Corbelini, o que que é o... o que que é o... o Luiz Gustavo Corbelini fora da... fora da sua rotina aí de trabalho? Qual que é o teu lazer? Qual que é o teu momento aí pra tu desligar e depois poder voltar com uma bateria mais forte, né? Pra... Bom... Tema... Isso é recorrente nessa pergunta... Uma vez a gente estava em um podcast com vocês aí num segundo... Ah, resgatando lá de 10, 15 anos atrás, né? Essa pergunta era interessante. E eu acho que isso é importante mesmo, né? Às vezes a gente não sabe qual é o eu, né? Sou o eu não do trabalho, né? E uma discussão que eu tive com uma colega sobre o meu... o meu Instagram é o meu eu, o eu, não de trabalho, né? O meu trabalho tá no LinkedIn. E aí é, não, mas a gente não... a gente tem que saber... Não! Porque eu tenho o meu eu, esse daí. Eu busco, né? Desde... Quando em 2019... em 2018 morei em Colônia Sacramento, cidade pequena, então eu busquei... Bom, eu quero mais tranquilidade e eu quero morar perto do mar e perto da minha cidade natal, que é Porto Alegre, em uma região, né? De agronegócio, né? Que é o sul do Brasil. Então eu juntei o útil, o agradável, moro perto do mar e sempre que eu posso, eu surfo, né? Eu surfo desde seis anos de idade. Então esse é o meu... o que me acalma, o meu contato com o mar e é o esporte, né? O surf. Então isso realmente me traz... Inclusive hoje de manhã, bem cedo eu já surfei, então isso já me traz, recarrega as baterias e é algo que retroalimenta, né? A gente tem que pensar nisso daí, né? Senão a tua cabeça não vai funcionar. A conversa foi boa. É. Mas é importante isso. Gente louca. Eu já dei a minha corrida hoje de manhã, então nós viemos bem para a nossa conversa. Viemos bem, né? Dá uma aliviada, né? E é bom profissionalmente, né? Porque a nossa vida, também como eu falei, a gente tem que se descolar disso e tem que ter um bem-estar, né? Então eu, pra mim, só faz, só é positivo. Melhora a produtividade, né? Tu tá sempre mais, digamos, poroso, recarregado, né? Parece que o cérebro recarrega e você tem, né? Consegue pensar melhor, inclusive. Muito bom. Corbeline, nós estamos encerrando aqui, eu deixo aberto para uma consideração final tua em relação aos temas que a gente conversou. Fica um encerramento teu aí, fica à vontade para dar a tua mensagem final. É o que eu agradeço, foi muito bom mesmo a conversa. Acho que para finalizar, é o que eu posso dizer é isso, né? Mas eu vou focar nos estudantes, nos profissionais, né? Da medicina veterinária, os veterinários, não tenham medo, né? De enxergar dados, ou estatístico, ou data science, porque isso é, ela é intrínseca, a indústria 4.0. Não tenham medo de abraçar isso aí, né? Porque se você trabalha com animais de produção, você trabalha com populações. Então, população é estatística, parâmetros, né? Então, não tenham medo disso. Procurem conhecer, tenham curiosidade, né? E a veterinária, ela não é, ela não pode ser, eu entendo agora a veterinária, para mim, Luiz Gustavo, uma engrenagem de mil coisas que a gente tem que fazer. Então, ela é mais uma ferramenta técnica, mas você tem que saber se comunicar, né? Você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que ser curioso, etc. Mas, basicamente, não tenham medo do desconhecido, né? Tenham curiosidade e tenho certeza que ela vai, como aconteceu comigo, ela, eu entrar na estatística e ter um mentor como o Joaquim me explicando, né? Tenta entender o que os dados dizem. Isso transformou a minha vida, né? Fez a minha carreira. Então, não tenham medo, não tenham medo de explorar esse conhecimento que ele é um, ele faz parte da ciência. Muito bom. Obrigado, Corbeline. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa. Uma entrevista muito boa com o doutor Luiz Gustavo Corbeline, que nos falou de uma experiência interessante no estágio, uma dica que ele recebeu de coisas que foram importantes e são importantes no auxílio da porteira para fora, eu diria, né, Corbeline? Daquilo que está sendo feito dentro das granjas, dentro das operações, mas que todo esse banco de dados seja importante para a tomada de decisões de coisas que a gente pode fazer ou não pode fazer, sempre, não necessariamente baseados em coisas que a gente acha, mas em conceito de risco, em percepção de risco e também em decisões estatísticas. Corbeline, fica o meu agradecimento aqui, muito obrigado e nós nos encontramos por aí. Grande abraço. Eu que agradeço, um abraço. um abraço.